Um restaurante famoso no mundo inteiro, ele tem vários restaurantes de gastronomia em Nova York, alguns são considerados os melhores do mundo, inclusive o restaurante chamado Eleven Madison Park, que é perto do Madison Square Park. Você já conhece essa praça, esse parque? É um parque muito bonito, cheio de famílias, crianças, cachorros, o pessoal gosta de passear lá, e antigamente era sujo, não era seguro, e as pessoas não gostavam de passear nesse parque. O grupo de conservação do parque falaram com o Danny Meyer para ver se eles queriam participar de uma campanha de arrecadação de fundos para restaurar o parque. O Danny estava interessado porque era perto do seu restaurante de luxo, um restaurante muito caro, toalhas brancas, e eles participaram. Eles criaram uma instalação artística sobre coisas que são essencialmente nova-iorquinas, como aquele táxi amarelo de antigamente. Então tinha uma instalação artística de Chicago. É diferente do cachorro-quente de Nova York, que é só ketchup e mostarda. Aí ele tinha filas enormes para comer o cachorro-quente, e essa experiência ficou muito especial. O pessoal começou a lembrar dos pedidos, das pessoas, os nomes das pessoas, uma experiência que você não vai encontrar numa carrocinha de hot dog normal de Nova York. Eles tiveram muito sucesso na campanha de angariação de fundos, e restauraram o parque, três anos depois decidiram abrir um quiosque permanente no parque, porque a carrocinha de hot dog do Shake Shack fez muito sucesso. E aí que nasceu o primeiro Shake Shack nesse parque. O Danny nem achou que haveria dois Shake Shacks. Hoje há 297 Shake Shacks em 16 países. Então essa história do Shake Shack explica as raízes que nós temos na gastronomia, e então nós não somos um fast food, nós somos um casual dining com ingredientes de primeira linha, de alta qualidade, o nosso pão não é geneticamente alterado. O que é isso com a comunidade? Vocês, os nove orquinos, estão sempre com pressa, querem pegar o almoço e voltar para o trabalho. Nós incentivamos as pessoas a trazer os amigos, a família, e nós achamos que o Shake Shack é um lugar de encontro da comunidade. Nós queremos que as pessoas tenham prazer em estar no Shake Shack e saiam do Shake Shack se sentindo mais felizes do que quando entraram. Nenhum Shake Shack é igual a outro. O design é totalmente individual e adaptado ao bairro em que ele se localiza. Nós queremos refletir a comunidade da nossa escola e formar que nós temos parcerias com artistas locais. Viemos aqui, ó, só gente entrando na loja e como é que está o sorvete? Maravilhoso, espetáculo. Como é que está o sorvete? Espetáculo. Espetáculo. Espetáculo.